Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a eternidade de Maria esteja convosco, estamos meditando com Maria. No outono de 1981, de acordo com os videntes, a Virgem Maria mostrou o paraíso, o purgatório e o inferno para todos eles, exceto Miriana e Ivanka, que rezou para ser poupada de ver o inferno. Em mensagens posteriores, a Virgem Maria falou com todos os seres humanos para escolherem o seu destino eterno já enquanto estão aqui na terra, porque o inferno é uma eternidade de separação de Deus. Ela disse que as pessoas sem fé já estão vivendo a condição do inferno, vivendo e se acostumando com esta condição. Elas estão preparando o inferno para si, para si mesmas. E disse, os homens que vão para o inferno já não desejam receber qualquer benefício de Deus. Eles não se arrependem e não deixam de se revoltar e de blasfemar. Eles fazem a sua mente viver no inferno e não pensam em deixá-lo. Esse é um relato de Miriana, de 10 de janeiro de 1983. Já em 2 de agosto de 1981, a Virgem Maria delineou os tempos que estamos vivendo com um momento de grande batalha entre o seu filho Jesus e Satanás. Maria alertou, uma batalha está acontecendo entre Satanás e o meu filho. Almas humanas estão em perigo. Mais tarde, ela disse aos videntes, com uma fé forte, que vocês estão mais fortes, importantes e com as armas na batalha. E ela fez um novo alerta. Se vocês forem fortes na fé, Satanás não será capaz de fazer qualquer coisa contra vocês. Comecem a andar no caminho das minhas mensagens. Convertam-se, convertam-se e convertam-se. Essa mensagem é de 5 de abril de 84. Em outra mensagem, a Gospa nos diz, Vocês que acreditam, convertam-se e aprofundem a fé de vocês. Mensagem da primavera de 83. Primeiro, vem a fé. Em seguida, vem a conversão. O segundo tema principal das mensagens de Medjugorje é este, a conversão. Que nós, irmãos e irmãs, possamos ter esta fé firme, que nos leva a esta conversão. Essa mudança de vida e de mentalidade. Sabemos que estamos vendo esta batalha. A batalha entre o bem e o mal. Nós fazemos parte Nessa história da salvação. E o nosso destino futuro, Viver o céu Ou o paraíso, ir para o paraíso Ou o céu, depende das nossas escolhas Já aqui na terra. Porque como disse Nossa Senhora, Aqui nós já podemos viver o céu O paraíso, com cada escolha que nós fazemos Na nossa vida. E eu te convido, minha irmã e minha irmã, Se você deseja fazer um retiro espiritual Na sua própria casa De cura, de libertação Para te ajudar a você escolher As coisas de Deus na sua vida Este caminho de conversão De mudança de mente Mudança de coração Experimentando este amor de Deus Mande um WhatsApp Então eu te enviar este material No telefone DDD 11947027775 DDD 11947027775 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E por intercessão De Nossa Senhora Rainha da Paz Abençoe-vos O Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho, o Espírito Santo Amém Fica com Deus E tchau, tchau